Olá, criativo! Você quer criar sites responsivos e acessíveis e não sabe como? Nesse vídeo eu vou trazer várias dicas sobre responsividade e acessibilidade. Mas antes de a gente começar, eu devo dizer que eu sou a Maiane, designer, e esse vídeo é parte de uma série onde eu tenho compartilhado todo o processo de criação de um kit de interface de usuário com foco em acessibilidade. E esse projeto tem o patrocínio do Adobe Creative Residence Community Fund. Qualquer coisa, se você quiser saber mais sobre isso, se quiser se inscrever, olha lá na descrição que tem mais detalhes, é bem legal, vale a pena. Mas falando em se inscrever, né, gente? Claro, se você gostar do conteúdo e tudo mais, por favor, se inscreva. Ajude a apoiar o canal para poder trazer cada vez mais conteúdos legais, conteúdos relevantes, temas que não necessariamente dão likes, dão inscrição, mas temas que são muito importantes de a gente estar falando. E claro, se você gosta desse tipo de temática, deixa o seu comentário para a gente poder trazer cada vez mais. E sem mais enrolação, bora PC! E aqui estou eu no computador para a gente falar um pouquinho sobre como fazer conteúdos responsivos mais acessíveis, né, gente? Então bora lá para o nosso kitzinho, porque lá eu vou mostrar tudo com mais calma, gente. Primeira coisa sobre conteúdos mais acessíveis. Mobile First. Mobile First diz respeito justamente à mentalidade, por exemplo, você vai desenvolver uma tabela, você vai desenvolver uma janela de diálogo, um formulário. Você pensa primeiro em como que isso vai funcionar no mobile. Por que é legal essa mentalidade de Mobile First? Primeiro, porque, claro, a gente tem muita gente usando celular, usando os conteúdos somente no mobile. Mobile é o termo chique de dizer celular, né, gente? E por que é legal essa mentalidade do Mobile First? Essa mentalidade do Mobile First, que é de ver no celular ali, né, gente? Mobile é o termo chique para celular, então, enfim. Mas quando a gente pensa nesse termo, ele é legal porque a gente começa a pensar sobre como que isso vai funcionar numa tela menor, com funcionalidades mais reduzidas, e ao mesmo tempo para atingir grande parte da população que usa o mobile. Tem muita gente que só tem o celular para acessar as coisas, sabe? Então é importante que a gente crie já com essa mentalidade. E ela funciona justamente dessa forma. Ao invés de a gente criar primeiro os componentes, primeiro a tela pensando no computador, a gente cria a primeira tela pensando no celular. E depois a gente expande ela. Porque depois a gente já vai ter as informações mais condensadas e tudo mais certinho. Por exemplo, tipo, eu tenho aqui, imagina, se eu quisesse colocar depois essa tabela no... Se eu quisesse colocar essa tabela depois no desktop, por exemplo, seria mais fácil, enfim. Então, essa é uma das coisas. Pensa Mobile First porque vai ajudar bastante na acessibilidade depois. Segundo tópico, não assuma que a sua tela vai ser exatamente igual ao que você planejou. Imagina que o desenvolvedor já codou lá, já escreveu seu código, super lindão, e pá e pá, e o usuário vai acessar, não necessariamente ele vai ver essa telinha aqui. Porque talvez ele use fonte maior, talvez ele use zoom, talvez, sei lá, ele tenha mudado o esquema de cores. Aqui até não tem muita cor, então não influenciaria tanto. Talvez a tela dele seja menor ou maior. Então, não assuma que o seu design, exatamente da forma que você fez, vai funcionar para todo mundo. Então, é algo que tem que tomar cuidado. O nosso layout tem que ter pensado para ser fácil de se adaptar. Por exemplo, isso aqui na tela, que é um dos menores do tamanho, ele funciona super bem. E se eu aumentar só para o lado, ele vai continuar funcionando super bem. Se o usuário aumentar um pouco a letra, vai funcionar também, porque olha o tanto de espaço que tem aqui. Então, é importante pensar nisso e desenvolver para isso. Outro ponto para criar telas mobile acessíveis, tome cuidado com animações. No mobile tem muito daquelas micro-interações, que são aquelas animações pequenininhas de botão, de, sei lá, de formuláriozinho, sei lá, umas coisas assim. E elas são legais, são bonitinhas e tudo mais. Porém, pode ser que elas sejam prejudiciais. Imagina, sei lá, deixar um formulário desse com alguma animação. Talvez na hora que a pessoa for clicar, vai dar problema. Então, sei lá, se você quiser colocar animações, primeira coisa, veja se vale a pena. Coloque, talvez, um botãozinho, um detalhezinho. Não coloque no formulário, que é onde a pessoa vai precisar ditar. Sabe? Coloque em pontos estratégicos da sua tela. E mesmo assim, se você colocar, permita que a pessoa desligue facilmente as animações. Então, isso é bem importante também. O quarto ponto, a quarta dica sobre criar telas acessíveis para o responsivo, não faça aquelas drogas daqueles botãozinhos que não dá para clicar de tão pequeno. Crie áreas de tap, do batezinho, do toque, áreas de toque, que sejam de um tamanho legal para a pessoa clicar, sabe? O que recomenda? O recomendado é de pelo menos 44 pixels por 44 pixels. Mas assim, veja o que funciona, teste bastante, veja se as pessoas conseguem clicar. Porque é um saco a gente pegar o celular aqui e pá, 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 e não clica em nada. Porque o tamanho é minúsculo, sabe? Por exemplo, olha aqui esse checkbox, esse radio button que eu disse. Eles são grandes. Você vai dizer, nossa, que grande para o mobile. É, mas é bem fácil de clicar, gente. A usabilidade disso é muito melhor do que, às vezes, aquele botãozinho que a gente nem consegue clicar. Então, pense sobre isso. Pense em como que a gente vai fazer isso para ser fácil da pessoa apertar. E, por exemplo, aqui também, nesse caso aqui, dá para deixar link no texto também. Se a pessoa apertar no texto, vai selecionar o botãozinho. Claro que, talvez, no caso aqui, um botão inteiro fosse até melhor. Estude o que vai funcionar para que você possa colocar áreas grandes para a pessoa apertar, beleza? Não deixa aquele minúsculo no celular, porque vai ficar muito triste e vai ficar muito feio, que a gente não vai conseguir entregar a droga do formulário, ou a sua pesquisa, ou qualquer outra coisa assim. Outro ponto, gente. Tomar cuidado com os hover states. Aquele negócio que, por exemplo, quando você passa o mouse em cima do botão, ele muda. Só de você passar o mouse em cima, sabe? Aqui ele não vai funcionar porque ele é para mobile. Mas, olha só, neste exemplo aqui, deixa eu abrir ele bonitinho para a gente. Olha só, isso é um hover state. Quando você passa em cima e o botão muda. Só que no mobile não existe hover state. Você já viu você passar o dedinho em cima assim e mudou alguma coisa na tela? Não, não é só se você clicar e daí você já clicou. Isso não é um estado de hover. Então, toma cuidado para não depender disso. Porque, às vezes, você coloca, por exemplo, um menu que lhe abre quando você passa o mouse em cima. E no celular, como é que vai funcionar? Pense sempre sobre isso. Então, não confie muito nesses estados de hover. Eles podem ser bonitinhos para infertar o desktop. Mas no mobile eles não funcionam. Então, sempre pense como que eles vão funcionar depois no mobile também. Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam gostando de toda essa série e essa insanidade. Eu estou até cansada de tanta coisa que eu tenho feito desse kit, dessa sensibilidade. Nós já estamos no final dele. Na sexta eu vou trazer para vocês o kit finalizado para apresentar para vocês. Mostrar o que tem de legal, como que usa, como que não usa. E logo disponibilizo para todo mundo. Beleza, gente? Muito obrigada. Por favor, se inscrevam. Deixem comentários. Ative a notificação. Segue no Instagram também. E vamos falando para cada vez mais termos coisas mais assistíveis. Obrigada. E aí